Prevenir 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 Não deixa a doença te pegar Cuide bem de você Vamos sambar Exercício é fundamental Pra manter o corpo legal Mente sã, sorriso no rosto Checa a mentira sem desgosto O infinito é o segredo, meu amigo Pra ter saúde e viver comigo Não deixa a doença te pegar Cuide bem de você, vamos sambar Cigarro e alvoré evitar Estresse e preocupação, vamos afastar Equilíbrio é a chave, você vai ver Prejeção é o lance pra se manter Me assinar em algo, melhor evitar Estresse e preocupação, vamos afastar Equilíbrio é a chave Equilíbrio é a chave, você vai ver Prevenção é o lance pra se manter É a chave, você vai ver Prevenção é o lance pra se manter Prevenção é o lance pra se manter